As imagens são fortes. Um jovem foi atropelado quando estava no meio da rua. Quem passou por cima dele não parou para ver o que aconteceu e sequer chamou o socorro. A vítima é Matheus Lima Alves dos Santos, 24 anos. Ele passou por aqui duas vezes na mesma rua. Primeiro ele passou sozinho, depois ele passou com uma mulher do lado do carro. Então, despreocupado, como se achou que matou um rato, que tipo que ele não tem família, entendeu? Como é que está o Matheus? Está muito mal, muito mal mesmo. A gente foi lá olhar, mas fiquemos sem saber quem que foi, quem foi a pessoa que fez isso. Porque na realidade a gente gostaria de saber que a pessoa pelo menos ele tivesse ajudado, né? Dado uma assistência, mas não deu. A pessoa atropelou ele, foi embora e ficou nisso. Na noite de sexta para sábado, agora, quando tudo aconteceu, ele chegou aqui à noite, ali por volta de dez e pouco. Teria ficado por ali, parece que já tinha chegado, já tinha tomado umas ali para cima. Estava por ali, tomou um negocinho ou outro. Nesse período também, passou por ali, por volta das onze, onze e pouco, o rapaz que é suspeito de ter atropelado o Matheus. Eles nem teriam conversado um com o outro. Somente a coincidência desse rapaz ter passado também ali pelo mesmo local. Só que ele teria passado e seguido viagem, foi para outro lugar, não ficou por ali. Já o Matheus estava por ali. Quando foi por volta aí de uma e tanto, uma e meia da madrugada, o Matheus decidiu ir embora. Pelas imagens que o circuito de segurança registrou, dá para ver que ele estava ali bem embriagado. Andando com dificuldade, se agarrando ali a algumas coisas. Ele vai, sai lá da distribuidora e vem aqui pela rua, ó. Rodrigo Oliveira vai me acompanhar. E ele vai de um lado, no outro e ele mora para lá. Não se sabe por que, se ele tinha errado o caminho, estava muito tonto, errou o caminho. Não se sabe por que ele vai para esse lado aqui. Bem aqui, onde inclusive ainda está passada a fita zebrada, ele vai de um ponto no outro na rua. E aí quando chega no meio da rua, nem para ele conseguir sentar no meio fio, na calçada, ele senta no meio da rua. Dá para ver ali que ele está bastante embriagado. Não se sabe se ele desacordou ali na tontura ou se ele não conseguiu se levantar. O certo é que ele cai. E aí dá para ver que aqui, inclusive, a iluminação estava bem ruim, estava bem escuro. Quando ali por volta de 1h40, reaparece na história esse rapaz. Ele vem num carro, num golzinho, nesses G3, o gol cheio de som e tudo, até o carro baixo, pesado, por conta do equipamento de som automotivo. Em alta velocidade, ele não toma conhecimento do Matheus e pum, passa com o carro aqui por cima. Passa e vai embora. Toma rumo desconhecido. Quando talvez ele vê o que fez, ele volta com o carro. E o pessoal lá na distribuidora fala, ó, peraí, paraí, você viu o que você fez? Você acabou de atropelar o rapaz ali, ó. Era um ser humano, era uma pessoa. Ele, então, teria parado e, de acordo com testemunhas, relatado no inquérito policial, ele teria virado e falado, ó, finge que vocês não me viram, finge que vocês não me conhecem, até porque, inclusive, eu estou aqui sem habilitação e foi embora. Deu no pé, sem chamar o socorro. As pessoas que estavam aqui, sim, chamaram a polícia militar, acionaram o corpo de bombeiros, estiveram aqui equipes do corpo de bombeiros, do SAMU, polícia militar. A área foi isolada e a investigação foi iniciada, foi registrada, inclusive, na central de flagrantes da polícia civil. E agora vai ficar a cargo da delegacia de polícia aqui de área, da doutora Renata Vieira. Inclusive, policiais da delegacia estiveram no comércio onde esse rapaz, esse suspeito ali, o comércio da família dele. Só que tem mais um fato que chama a atenção. O acontecimento foi de sexta para sábado. No sábado e também no domingo, esse rapaz aí, suspeito de ter cometido esse atropelamento, não ter prestado assistência, ele foi visto aqui no setor, passeando, tá, curtindo, som, tal, tudo, como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, esse rapaz, Matheus, de 24 anos, luta pela vida, internado numa UTI, lá no UGOL. Quebrou costela, fêmulo, tá com calvo na cabeça. E se ele recuperar, ele não vai ser a mesma pessoa. A gente só tem fé em Deus, que Deus abençoe que ele saia dessa, né? Mas o quadro dele não está bom. Eles pedem justiça. O cara infeliz desse vai e faz uma povardia dessa com ele, porque essa maldade, ele não fez nada pra ele, ele não merecia isso. O trabalho da polícia sempre vai ser cumprido, a gente quer justiça, ele não sabe quem que foi, não sabe o porquê, o motivo que aconteceu isso também, ninguém vai contar. E nós não queremos nada, não queremos nada, só queremos só a recuperação do Matheus, que ele fique bem, ele tenha uma filhinha pra criar e que a justiça de Deus seja feita. E aí